Aplausos Laura Ana Matos Vereador Carlos Costa Vereador Nivan Wilson Sena Vizinha Manolê Vereador Nivan Wilson Vereador Irapua Neves Vereador Divaldo Gonçalo Vereador Pedro Mesquita Vereadora Patrícia Brasil Aplausos Vereador Israel Laurentino Aplausos Vereador Doutor Doutor Severino Cesar E o vereador Rubens Nascimento Aplausos Aplausos Nós queremos registrar a presença que foi o nome que ele pegou logo no início, se tem outras autoridades presentes, me perdoe. A presença do padre Maurício Aplausos 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 Presidente da Comissão de Gênero, Liberdade e Religiosa da UAB. E também com o doutor Getúlio Moli, Presidente da Secretaria de Agricultura e Reforma Econômica. Aplausos Instalado a posse, então, posso apagar para o Presidente para que ele prossiga com essa plenidade. Aplausos Boa noite a todos, com a autoridade presente. Convido o Senhor dos vereadores para tomar o seu lugar e sentar. Queremos registrar também a presença do Senhor.